O que você estudou um arqueólogo? Então, o arqueólogo, ele atualmente já tem a graduação em arqueologia, então você já vai estudar arqueologia. Depois tem o mestrado e tem doutorado. Agora você tem várias linhas, né? Quando você faz a graduação, você fica formado meio em geral, né? Uma arqueologia geral. Você tem uma ideia de um pouco de cada coisa. Então, você vai especializar. Tanto você pode ter uma formação em outro lugar, como eles dizem, é mais fácil ensinar um arqueólogo mergulhar do que ensinar arqueologia para um mergulhador. Então, você tem que ter uma outra, é uma outra especialidade, arqueologia subaquática é muito legal. Então, quando você tem uma outra especialidade, essa especialidade ajuda na arqueologia. Então, se você é historiador, né? Seu método de pesquisa em história, seu conhecimento de história ajuda a você fazer arqueologia. Se você é médico, né? Seu conhecimento de medicina, de o que acontece com o corpo humano, ajuda você a identificar algumas coisas nos ossos que encontra, né? Então, geralmente, o arqueólogo tem duas formações, pelo menos. No meu caso, são três. Eu estou formado em artes, é? Geografia e arqueologia. Então, eu estudo a cerâmica pela parte das artes e o território pela parte da geografia. Se um arqueólogo encontra algum osso de, por exemplo, dinossauro, que ainda não foi encontrado, ele deve entregar esse osso para um antropólogo? Aí ele nem mexe, ele já chama o paleontólogo para fazer essa escavação. Porque o osso, geralmente, ele vai ter inserido na pedra, né? A gente não abre pedra. Então, tem alguns lugares no Brasil onde você tem as jazidas paleontológicas. O Berlândia, o Beraba, tem uma grande jazida lá. Não é em todo lugar que tem. Vai ter que ter uma condição muito especial para ter essa jazida. E a maioria delas já é conhecida aqui no Nordeste, né? Então, é muito raro a gente encontrar algum fóssil. Você falou que tem vários tipos de arqueologia. E só falou a sua, que é da paisagem. Quais são as outras? Ah, tudo que você imaginar, a gente vai ter, né? Está tendo atualmente uma arqueologia de gênero, né? Para discutir as diferenças e a função da mulher e do homem nas sociedades. É um ramo da arqueologia que vai ver só essas coisas. Tem a arqueologia das relações de trabalho, né? Então, vamos ver como se dava essas relações, como era pago da escravidão, né? Tem toda a parte de arqueologia dos materiais ali, da cerâmica, da técnica, né? Tem uma parte grande de arqueologia que estuda os instrumentos líticos, rocha, pedra lascada, né? Que é os povos mais antigos, né? Que não tinham nem cerâmica ainda, só trabalhavam com pedra lascada. Tem arqueologia que vai trabalhar com o DNA, então vai tirar a DNA, vai extrair. Tem o pessoal que trabalha com datação, então vai fazer datação dos objetos. Tem quase todos os campos da atuação humana tem um ramo de arqueologia ligado. Na arqueologia não pode, por exemplo, colocar uma bomba para explodir mais rápido, não? Não. Quanto mais devagar, melhor na arqueologia. Tem que ir como um indianoidônio, escavando, escavando. Tem que ir tirando coisinha por coisinha, assim. Não, indianoidônio não é um bom exemplo de arqueólogo. Indianoidônio destrói o sítio todo. No fim do filme, explode, vem o disco voador e tudo. Não pode fazer isso. A questão é a gente encontrar, tem essa questão do tesouro, né? Ele está sempre buscando o tesouro e tudo. Isso a gente não é assim, a gente não busca um tesouro, a gente busca a informação. E o tesouro, às vezes, pode ser um pedaço de pau, porque aquele pedaço de pau era uma lança de um cara 8 mil anos atrás, né? Quanto valor não tem isso para a gente? Se um arqueólogo acha alguma coisa ou procura alguma coisa sem pedir para o governo, ele pode não ser preso ou ele é sempre preso? Olha, é proibido, né? Você, para fazer uma escavação, se você acha em cima do chão, não é problema, tá? Ali no chão é um achado. Mas se você vai escavar procurando uma coisa arqueológica, você sabe que ali tem uma coisa antiga e começa a escavar ali, aí você pode ser preso por estar escavando um sítio sem a permissão. Você precisa da permissão para escavar, né? Porque você vai escavar onde você sabe que tem alguma coisa. Você não vai sair escavando por aí, porque você vai ficar anos e anos e não vai achar nada, né? Você vai procurar aqueles lugares onde você sabe onde tem. Então, isso você precisa, sim, dessa permissão para escavar. Que, se você estiver escavando sem a permissão, pode dar vários problemas legais, você pode ser processado, você pode ter que pagar a multa, pode ser preso. Porque você está destruindo, teoricamente, sem o conhecimento do... Toda escavação é uma destruição, né? Porque você está tirando. Por isso que é importante você tirar com muito cuidado e anotar tudo, para não perder essa informação, porque depois que você tirar, não tem mais ela. Você não volta mais para ela. Então, você tem que anotar informações até de coisas que você não está procurando. Eu achei, não sei o quê. Porque pode ser que alguém vai pesquisar aquilo de novo e você tem que ter aquela informação ali. e você tem que ter que vergonha. Então, você já tem que ter que vergonha. E você tem que ter a vergonha. E você tem que ter que vergonha. Então, você tem que ter que vergonha. E você הוא bununla. E você tem que ter que vergonha. Em... Eu não sei nem... Um país vale, mas vale, sim. Eu estou tentei até nacional, mas como esses dois diasPe como o Jevagam... Eu façor yangанию arraga... Legenda Adriana Zanotto